Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal. Eu não costumo fazer vídeos, porque eu penso em levar a mensagem do canal de outras formas, de fazer conteúdo sucinto. Claro, por exemplo, eu aqui, como representante do canal, farei esse unboxing levando em consideração que tem outros integrantes. Meu nome é Daniel, sou um dos integrantes aqui do Anime Friends, mas também tem outros colaboradores, como a Raquel, o Márcio e o Elias. Então, vamos começar a fazer o unboxing desse jogo, que vai ser o próximo do Detonado Rápido, esse jogo clássico aqui, que é o Zelda Ocarina of Time. Eu não fiz unboxing dos outros jogos, eu não achei necessário. Eu pensei em fazer o unboxing desse, inclusive que já está há tanto tempo fechado, e vamos sim, vamos fazer o unboxing, vamos ver o estado aparente, como é que se encontra dentro da embalagem, e para posteriori fazermos o nosso vídeo. Vou começar aqui a retirar o plástico, Levando em consideração que, se demorar muito nessa retirada aqui, já que esse plástico está há muito tempo cobrindo a fita, pode ser que eu faça alguns cortes no vídeo para diminuir o vídeo, porque não tem necessidade para nós irmos ao que interessa realmente. Bem, amigos, voltamos, voltamos para a filmagem. Demorou um pouquinho, tive que até utilizar, não imaginava, tive que utilizar a força mecânica da tesoura. Enfim, vamos continuar agora com o unboxing. Lembrando o seguinte, pretendo começar a fazer o detonado o quanto antes, vamos fazer o mesmo esquema do Final Fantasy VII, no qual era um vídeo por semana, todo sábado, certo? Abrindo aqui. Eu fiz essa proteção aqui, papelão solto de embalagem normal, só para manter a caixa com o tempo, para a caixa não se deformar ao longo do tempo, a caixa manter sempre bonitinha, sempre intacta. Esse saco bolho aqui também, mesma coisa, isso daqui eu até aconselho para qualquer tipo de caixa, a pessoa fazer essas proteções, para manter sempre a caixa naquela posição, porque conforme o tempo vai passando, a caixa tende a se enrugar, até pela ação do tempo, papel filme ajuda muito também a proteger da ação do tempo. Aqui o manual, com o plástico original da época, certo? Esse jogo não é americano, esse jogo é brasileiro, manual todo em português, vocês podem ver, eu abro com todo cuidado, porque não foi, nesses 20 anos, ele não foi aberto tantas vezes, não. É. Só para matar, matar a saudade, né? Deixa eu voltar, para matar a saudade, Certo? Vamos deixar, colocar de volta, Carta-resposta Carta-resposta Encarte-lindendo O guia de jogo Também no seu plástico original Da época O guia de jogo Era o detonado Era o detonado da primeira fase Eu pretendo fazer Esse detonado todo em um vídeo só Vocês vão ver Pessoal, fiquem tranquilos com relação ao detonado Eu vou tentar ser Apesar de ser um detonado rápido Eu vou zerar com todo o jogo completo Igual nós tentamos fazer No Final Fantasy VII Entendeu? Zerar com todo o completo Olha o cheiro ainda Muito bem Muito bem conservado Então aqui Só recapitulando Nós vamos fazer A Deco Tree Pretendo fazer toda essa parte aqui Tudo que está falando nesse pequeno detonado Em português Nesse guia de jogo Eu quero fazer tudo em um vídeo só Quero fazer em um vídeo só Se bem que ele foi bem além Ele foi até o castelo Deu dicas aqui Como passar do castelo Para quem nunca viu esse guia Esse guia só teve para essa coleção Essa é a edição de colecionador Certo? E aqui E tem bastante coisa Ele volta para Lost Woods Lolon Ranch Teve muita coisa Teve muita coisa Nós voltaremos para Lost Woods Para aprendermos A Sare Son Que é a música da Sare Kakariko Village A parte do cemitério Cemitério nós temos lá O coração do Dampé O coração do Dampé É questão de sorte O coração do Dampé A gente pede para o Dampé Cavar a noite E é questão de sorte lá Mas vamos tentar pegar sim Zerar o jogo com tudo completo De forma sucinta E sem deixar de ser rápido Claro Porque o quesito do detonado É ser rápido, né? E ele conseguiu aqui Fazer até a Dodô Muscar Eu não lembrava Eu não lembrava Eu te juro Tinha muito tempo Eu não sabia que esse guia Ia até o final do Dodô Muscar Ou seja, que maravilha Eu não lembrava Não lembrava mesmo Que ia tão longe Tão longe assim Eu ainda tenho aqui Anotações Óbvio que eu nunca Vou anotar nada aqui, né? Para desvalorizar o produto Óbvio E o principal, né? O anfitrião da festa Aqui do nosso O nosso vídeo Tomara que esteja saindo bem no vídeo Com o plástico também Original da época Aqui não é nem questão De ter medo Cuidado Nem nada não Porque Está tudo conservado aqui É questão mesmo Para não cair mesmo Tirar o plástico E ao mesmo tempo Vocês Olharem Né? A fita Certo? Então está aqui Muito tempo, né? Muito tempo que eu Que eu não mexo E então Então pessoal Esse foi Esse foi o O nosso O nosso Unbox Lembrando, né? Para quem não lembra Da parte de trás da caixa Da caixa do Do Zelda Aqui a parte de trás da fita Certo? Esse foi o nosso Unbox Lembrando Que eu vou tentar Fazer de forma Bem sucinta O detonado Só que O que acontece Eu não vou fazer Na ordem Que algumas pessoas Costumam fazer Por aí Pela internet Né? Eu tenho uma ordem Assim Cronológica De algum De algumas coisas Em especial Que vocês vão analisar Ao longo do vídeo Se preferem ou não fazer Eu sempre vou deixar Bem Bem Os vídeos bem separados Com relação a isso Como por exemplo A Quando Quando o Link Torna-se adulto Tem a questão Da Bigoron Sword O certo mesmo Cronologicamente É pegar a espada Antes de ir Para o Water Temple Porque tem a questão Da esse cargo E nós precisamos Descongelar O King's Hora Que é o Rei Zora Para que ele Nos entregue Itens Esses itens Serão trocados Ele também Né? E assim em diante Para nós fazermos Aqueles extras Da Bigoron Sword Para pegarmos a espada Eu costumo fazer Esse Carveling Logo Quando o Link Torna-se adulto Entendeu? Porque não tem Pré-requisitos Para depois Então eu já faço isso Para pegar a espada Mais forte do jogo Para já No Forrest Temple Já estar utilizando Então Essas são as particularidades Entendeu? Mas assim Cada um O seu cada um E o importante É chegar no final Com tudo completo O que eu vou me propor A fazer com vocês De forma bem sussenta Então ok? Um abraço a todos Até o próximo vídeo Do canal Anime Friends Tchau! 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 Tchau!